Nós temos o direito de sonhar Na avenida do meu coração A minha escola é sempre notar Verdeiro e branco por convicção E salverem-se da cabeça aos três Salgueiro é sereiro de sambistas imortais Que vive na memória dos sambistas atuais Nós temos aprendizes O amanhã está garantido Eu sinto muito orgulho O Deus salgueiro é tão querido E posso comprovar Essa paixão é percaneira Se olhar no meu lugar Vai ver que é pra vida inteira Apenas diferente Beber com o princípio Da poesia De ver Da academia Muitos aplausos para a pedagogia do céu Da muita inteligência Salve acadêmico do Salgueiro Salve de escala salviar Um baluarte pedestreu Que representa a saudade Dos nossos papas lá no céu Sinto meu descer Eu sinto meu copo a minha vida Salve a ideia Salve d Propaceiros Salve de escala pelar Salve do Salve-se da�a Vai minhar quatro no colocar Canta minato com amor Salve de escala salve-se da cabeça Bateria furiosa Salve o ganho salve-se da audинção Salgueiro traz um samba na raiz E até agora não vou te confirmar O povo tá feliz, meu saldo a ti Nós temos o direito de sonhar A velhina do meu coração A minha escala é sempre nota 10 Beberia tanto por convicção Salgueiro traz um samba na raiz Salgueiro traz um samba na raiz Salgueiro traz um samba na raiz Que vivem na memória dos samba na raiz Nós temos o direito de sonhar Eu sinto o direito de sonhar Salgueiro traz um samba na raiz Eu posso não provar que essa paixão É verdadeira, eu já vou te olhar A velhina do meu coração A velhina do meu coração Ele é a minha filha A poesia da velhina Salgueiro traz um samba na raiz Com a voagem do estrel Que representa a saudade Que o nosso cara vai ser Sinto o da voagem aliviana Salgueiro traz um samba na raiz Salgueiro traz um samba na raiz